Esse é Cáceres voltando o lance, Osorio, Cáceres girou na boa, Gerson vem para fazer falta, não consegue, Savarino levantou a cabeça, tem cruzamento, belo! Toma, papá! Toma, Martín Polar! Gol! Pinto, Pinto Sol, sou Pinto ". O héroe, 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 o héroe. E não, não o nome gol, nome pedaço de gol. Vamos, o héroe, o héroe. O héroe, o héroe, o héroe, que viva a união, quando a batalha, que está no barulho. O héroe, 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 o héroe. E não, 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 não. Ninguém me está contando esta poesia, esta maestria futbolística. E amanhã? E amanhã? Ai, amanhã! Amanhã! Que hiciste, papaiito? E amanhã? Ai, amanhã! Saque un papel lácteos para tirar uma página mais. É uma passada na história do futebol. A seleção de Brasil, depois de um primeiro tempo perfecto de Venezuela. Eduard Bello, convirtiu o tanto do empate para a Vino Tinto, que se mantém em zona de clasificação na Copa do Mundo. Tinha quatro pontos, tras três partidos. É sexta da eliminatoria. Brasil segunda, com sete pontos. E os aficionados terminaram tirando cotufas. A Neymar, no final do partido. Sepan que, a sua vez, Venezuela é a primeira seleção em toda a história das eliminatorias sudamericanas, segundo o estadístico Mr. Chip, em empatarle ao menos um partido a Brasil, depois de irlo perdendo, ao minuto 80 em casa de Brasil.